Essa dupla mora no coração do meu coração, eu não sei expressar o amor que sinto, porque às vezes você fala que é amigo do fulano ou do Bertano, principalmente do meu artístico, mas o artista ser teu amigo, aí é outros 500, e aqui estão dois irmãos, de dentro da minha casa, paixão da minha vida, Paulo e Eduardo no Devoção Sertanejada. Vazia, cantava de casa em casa, só parava no outro dia, a colônia muito grande, nenhuma casa vazia, caboclada acompanhava alguém de lá, até chorava, quando a gente despedia. Canta com a gente, mococa e paraíso. Viola que muito estimo, relíquia do meu passado, nas festas de madrugada, estava sempre a meu lado, junto de alguém que amei, também era muito amado. Quando começo lembrar, ou sonhando acordado, e revendo a imagem sua, no clarão da luz da lua, muitos beijos foram dados. Ô nossos grandes amigos, abração do mococa, um abração do paraíso, muito obrigado por cantar com Paulo e Eduardo. Viola não tem saudade, porque é feita de madeira, ela chora nos meus braços, vou chorando a vida inteira, velho amor eu não vi mais, parece uma brincadeira. Meu caminho foi traçado, com espinhos e pedreiras, mas fui tirando de sola, ponteando esta viola, minha eterna companheira. E aí, Paulo e Eduardo, tá bom, meu irmão Paulo? Graças a Deus, melhor agora, com a sua presença aqui, mas que saudade de você. Ah, e eu, cara, trago um abraço da dona Dilma. Obrigado, beijo dona Dilma, saudade de você. Tá bom, Zé? Meu amigo, melhor agora, bom demais, mais uma vez aqui com o nosso amigo, Cleve Serafim. Não é mais, Zé, agora é Paulo e Eduardo, né? Agora é Paulo. Rapaz, está um dilema que o povo não quer aceitar, mas... Não tem jeito, é Paulo Cruz e Zé Eduardo por tantos anos. Rapaz, o Zé tá difícil de achar. Tem uns caboclo que mandam mensagem e xingam nós. Por que você não canta aquela música do Zé Antônio de Vaneiro? Nós demoramos, mas nós voltemos. Troca de viola ali enquanto eu falo com o Zé aqui. Beleza. A dona Dilma mandou um abraço. Eu vou mandar um abração pra ela, que Deus abençoe ela. Gente, a minha esposa tem um carinho por essa dupla, que eu falo, Beleza, eu tô indo pra São Paulo. Então você vai lá na casa dos... Ela botou o apelido do Paulo e do Zé, que eu não vou falar aqui, né? Não, nem pode, nem... O Eduardo pode falar, viu? O meu não. Não, não vou contar. É porque ela pegou o Paulo e o Zé discutindo. Ela botou o apelido do Paulo e do Zé discutindo. Foi isso. Negócio assim, né? É, mas ela é uma figura, né? Deus abençoe ela cada vez mais. Já trocou a viola? Bora. Paulo e Eduardo, francamente, o quê, Paulo? Tô fora. Tô fora. Tô fora. Gervo não gosta de sogra, nem sogra gosta de nora. Cascavel, chacoa e o guizo, dá o porte desenrola. Sempre fui peão famoso em toro, monto de espora Sou um caboclo decidido Mas se o amor for bandido, francamente, tô fora Eu tenho meu protetor e eu vou falar agora É nosso Deus poderoso, sem ele nada vigora Sua proteção divina faz parte da minha história Quando vejo um cidadão Que não tem religião, francamente, tô fora Todo começo é difícil, depois a coisa melhora É na hora do sufoco que pra Deus a gente implora O coitelo bate a asa, beija a flor e vai embora Também gosto de beijar Mas quando falo em casar, francamente, tô fora É na toca do tatu, o lugar que a cobra mora É na matula do trouxa, que o malandro deita e enrola A flor do campo é bonita, com o tempo se descora Sei que tudo é assim Mas concordar com o fim, francamente, tô fora Ei, modão, Paulo e Eduardo, o telefone tá aqui pra você Olha, se você quiser, você, meu amigo prefeito, você, presidente da associação Quiser fazer uma festa, um encontro de violeiro Sabe que uma das coisas que emperra pra realizar isso Primeiramente é o conhecimento com as duplas O encontro de violeiro, principalmente E segundo é as documentações O Paulo é especializado O Paulo, quem começou o maior encontro de violeiros do Brasil Que é lá na cidade de Poçorel, Mato Grosso Realizou em São José dos Quatro Marcos Foi ele que lançou Agora lá em Maringá foi um sucesso Mandar um beijão pra toda a moçada Que teve presente naquela festa Maringá, região, o Brasil inteiro teve naquela festa Então, meu amigo, se você quiser promover um encontro de violeiros na sua cidade Pode ligar agora para o Paulo e o Eduardo Que eles promovem a festa pra vocês Leva o cast que você quiser O artista que você quiser Sertanejo, tá? E tem toda a documentação Tem tudo pra você fazer as coisas Legalzinho, bonito E tem um detalhe Sem você pagar ser explorado Viu? Coisa honesta e transparente É com o Paulo e o Eduardo É isso ou não é, meu irmão? Com certeza Vamos cantar mais? Vamos lá Agora acabou o quê? Rapaz, essa música acontece com todo mundo Mas ninguém tem coragem de assumir Verdade? E acho que já aconteceu com você, Caboclo Escuta só Essa é a famosa recaída Acabou o seu jogo É a recaída Você já teve uma recaída assim, louca? Vamos dar um tiro nessa prosa? Vamos lá Você me traiu com seu ex-amor Ainda me pergunta como eu estou Olhe nos meus olhos que você vai ver Não tô nada bem, a culpa é toda sua Todas as lembranças leve com você Perdi o meu tempo, foi só ilusão Pensei que tinha um mudo em minhas mãos Bem, quero lembrar o que fomos ontem Tudo o que sofri pra mim já foi bastante Pra mim você não passa de um jornal de ontem Pode, acabou seu jogo, você me perdeu Você só brincou, quem amou fui eu Não consigo entender qual é a sua Valeu, deixe que eu me viro sem você aqui Quem sabe amanhã volto a sorrir Ter um novo amor, a vida continua Pode, acabou seu jogo, você me perdeu Você só brincou, quem amou fui eu Não consigo entender qual é a sua Valeu, deixe que eu me viro sem você aqui Quem sabe amanhã volto a sorrir Ter um novo amor, a vida continua Intervalo comercial e eu volto já com Paulo e Eduardo Programa devoção sertaneja